Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que eu tenho certeza que você já ouviu falar por aí que é, será que vinagre de maçã ajuda a emagrecer, a queimar aquela gordurinha que tanto te incomoda? Então se você quer saber tudo sobre o assunto, assiste esse vídeo até o final e aproveita já se inscreve aqui no canal compartilhe esse vídeo com mais pessoas porque é informação boa a gente tem que compartilhar e me segue lá no Instagram se você ainda não me segue Bom, você já deve ter escutado por aí que o vinagre de maçã elimine 10 quilos em duas semanas acaba com aquela gordurinha que tanto te incomoda com o vinagre de maçã, derreta a gordura, o milagre né pessoal? Mas infelizmente você já sabe que eu sempre falo aqui no canal, sempre falo nos meus vídeos que nenhum alimento tem o poder de emagrecer ou engordar o nosso corpo, por quê? O que vai fazer com que a gente perca peso pessoal, é um conjunto de hábitos que a gente vai adotar numa rotina, não apenas um dia né? Então seriam hábitos para uma vida toda, se a gente tem uma alimentação equilibrada, saudável se a gente pratica atividade física, se temos uma boa noite de sono, tudo isso vai interferir na questão de poder emagrecer com saúde e manter o nosso peso para o resto da vida Então se você viu alguma promessa dessas por aí, algum anúncio falando sobre alimentos milagrosos qualquer alimento, não somente o vinagre de maçã, fuja pessoal, porque não existe milagre Não existe milagre, então a gente tem que bater de frente com a nutrição, com ciência né? Nutrição de verdade que vai fazer a gente ter resultados para sempre Então vamos ao que interessa né pessoal? Será que o consumo de vinagre de maçã vai realmente ajudar a gente a emagrecer, a perder gordura? Como que funciona? Então o que que acontece? Quando a gente consome vinagre de maçã próximo às principais refeições, como almoço e jantar As nossas células elas ficam mais sensíveis à insulina Dessa forma o nosso organismo ele vai tender a secretar menos insulina Então a glicose ela vai ficar menos livre no nosso corpo Então pessoal, o vinagre de maçã ele vai ajudar nesse equilíbrio da glicose sanguínea Então é importante para pessoas que sofrem com pré-diabetes, já estão diabéticas O consumo de maçã pode sim auxiliar desde que a gente tenha alimentação saudável como eu falei anteriormente Então pessoal, quanto mais insulina a gente secretar, mais a porta das células da glicose vão abrir Fica meio difícil assim, parece um linguajar mais difícil para vocês entenderem Mas isso pessoal vai ajudar com que a glicose entre mais facilmente nas células Ou seja, elas não vão ficar mais livremente circulando em nosso organismo Então isso vai ajudar a reduzir a gordura abdominal A circunferência da gordura abdominal, porque quanto mais insulina circulante, menos glicose Então a gente vai ter essa redução na cintura E o consumo de vinagre de maçã também traz outros benefícios para a nossa saúde Como a redução dos níveis do colesterol ruim, que seria o LDL Ele também está associado com a redução dos problemas cardíacos Então se você quer prevenir problemas no coração, se você já tem um histórico na sua família Seria legal você incluir esse alimento no seu dia a dia Ele vai ajudar também na questão da saciedade, por quê? Ele está ligado com a absorção de amidos, de carboidratos Então a insulina vai ficar mais circulante Então a gente não vai ter esses picos de fome que normalmente as pessoas têm durante o dia Então se você tem muita, sente muita fome durante o dia O consumo de vinagre de maçã pode te ajudar nessa questão de saciedade Mas Nutri, como que eu consumo vinagre de maçã? É tão azedo, né? Me dá um arrepio só de imaginar eu consumindo aquele negócio puro Bom, primeiro de tudo tem gente que consome em jejum de manhã Eu não oriento esse consumo em jejum, por quê? Isso pode a longo prazo desenvolver uma gastrite, um problema mais sério no estômago Então, e também é desagradável, né? Nosso organismo estava lá em jejum a noite toda A primeira coisa que ele vai receber logo é um ácido Então eu não recomendo que você consuma logo pela manhã Seria legal a gente consumir antes das principais refeições ou durante Então a gente pode pegar um copo com água, 200ml de água Com uma colherzinha de sopa de vinagre de maçã Misturar, consumir antes das principais refeições, como o almoço e o jantar Ou temperar a nossa salada com vinagre de maçã também pode ser uma estratégia E o legal, pessoal, é que nessas principais refeições, como o almoço e o jantar Nós consumimos uma maior quantidade de carboidratos Então seria melhor mesmo a gente consumir vinagre de maçã nessas refeições Porque ele vai ajudar nessa questão da absorção dos amidos, dos carboidratos, da glicose, né? Nutre, é todo mundo que pode consumir o vinagre de maçã? Infelizmente não, pessoal, por quê? Se você sofre com problemas dentários, cáries Se você tem desgaste de esmalte no dente O ácido pode piorar essa situação Então a gente não recomenda o consumo de vinagre de maçã nesse caso Outro caso que também a gente não recomenda de jeito nenhum São pessoas que sofrem de gastrite, de úlceras no estômago Por quê, pessoal? A mucosa do estômago já vai estar lesionada Se você consumir um ácido várias vezes ao dia Ou rotineiramente por vários dias seguidos Isso vai prejudicar mais ainda o seu estômago E a situação pode agravar Então nesses casos, pessoal, não consumam o vinagre de maçã Mantenha a alimentação saudável Pratique atividade física, muita água Que vocês também vão conseguir perder aquela gordurinha que tanto incomoda Afinal, nenhum alimento é milagroso, né? Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de clicar aqui embaixo Se inscreve no canal Me segue no Instagram Curte esse vídeo Compartilha Porque isso ajuda a gente a mudar o mundo Através da alimentação mais saudável E aí E aí E aí Obrigado.